Salve galera, Tio Verde chegando com mais notícias do mundo gamer Hoje vamos falar da próxima atualização do PUBG Que está chegando com muitas novidades pra galera do Xbox One, Playstation 4 e do PC Mas antes disso eu gostaria de pedir como sempre o apoio de vocês Pra deixar aquele like top no vídeo Se inscrevam no canal e também ativem o sininho pra vocês receberem todas as notificações de vídeos novos Bom galera, hoje vamos falar da próxima atualização do PUBG Que está chegando com muitas novidades Essa atualização é pra galera do PC e dos consoles Xbox One e Playstation 4 Atualização importante aí no sistema de matchmaking no jogo Está chegando aí pra ajudar a comunidade do PC e também dos consoles Xbox e Playstation 4 Que está enfrentando aí vários problemas com o sistema de matchmaking atual Isso porque a base de jogadores do PUBG sofreu aí várias quedas no número de players em todas as plataformas Com o passar do tempo então, essas mudanças foram sendo cada vez mais necessárias Para trazer aí alguns ajustes importantes para que o sistema de matchmaking possa fluir de uma maneira muito mais suave aí Pra galera e que não demore tanto pra encontrar as partidas em determinados horários e regiões Pensando em melhorar isso, o sistema de seleção de mapa serão adicionados aí ao jogo na próxima atualização Então o novo sistema de seleção de mapa, o sistema random será implementado aí pra galera dos consoles e também pra galera do PC Atualmente os jogadores poderão escolher aí em qual mapa você vai jogar Principalmente no PC, hoje você pode escolher aí em qual mapa você vai jogar Com essa atualização não será mais possível aí pra galera da América do Sul fazer a escolha individual de mapa Vai ter lá o sistema random, que serão os quatro mapas junto Aonde você vai selecionar o sistema random e vai aí ajudar a encontrar as partidas de uma forma muito mais rápida A gente sabe que alguns jogadores vão achar isso ruim Porque você não vai mais poder escolher o mapa preferido seu pra poder jogar aí durante as suas gameplay Muita gente vai reclamar, eu sei disso Mas infelizmente galera, foi a única opção que a Blue Holly no momento encontrou aí Pra fazer com que as partidas fossem encontradas de forma muito mais rápida aqui Pra galera da nossa região Outras regiões do mundo terão o sistema de matchmaking diferenciado galera Isso porque cada região tem uma quantidade de público diferente de jogadores Então, por exemplo, pra galera aí da América do Norte ou pessoal da Ásia O sistema de matchmaking será diferente do que usado aqui na região da América do Sul Com o tempo, a Blue Holly disse que vai melhorando aí Conforme vai aumentando e diminuindo os servidores Essas mudanças vão sendo feitas pra que o jogo, as gameplays, as partidas Possam fluir aí mais rápido e claro, ajudar a comunidade a não ficar tanto esperando lá encontrar partidas Outra novidade que tá chegando nessa próxima atualização aí Que não teve data revelada, viu galera Essa atualização vai estar disponível aí na próxima update do jogo Porém a data não foi revelada Eu acredito que essa atualização vai chegar em breve Bom, outra coisa aí também que vai ser interessante Que vai chegar nessa atualização aí de matchmaking No sistema de matchmaking é a opção de aviso Ou seja, por exemplo Você vai lá, vai colocar pra pesquisar uma partida no modo solo Se tiver poucos jogadores jogando o modo solo Naquele momento você vai receber um aviso Olha, se você mudar pro modo duo ou modo squad Você vai encontrar a partida mais rapidamente E isso galera vai ser muito bom pra comunidade aí Porque você vai poder saber ali certinho Qual é o modo que tá sendo mais jogado naquele momento E se você quiser confirmar a mudança A partida vai ser encontrada quase que de forma instantânea Lembrando aí galera que a galera do Xbox One Tem servidores da América do Sul, tá A única comunidade que ainda não teve servidores na América do Sul Habilitadas é a galera do Playstation 4 Com isso provavelmente também vai ajudar a melhorar aí Mesmo eles jogando em servidores americanos O sistema de matchmaking também vai ajudar a galera do Playstation 4 A encontrar partidas muito mais rápidas em todos os modos de jogo Tanto primeira pessoa quanto terceira pessoa Pelo menos essa é a proposta, né O que se espera que essa atualização consiga trazer Bom galera, outras novidades e mais detalhes sobre essa atualização O Tio Over vai tá fazendo um vídeo assim que essa atualização for lançada E trazendo pra vocês mais detalhes aí E se você também quiser ler a nota completa aí com todos os detalhes Desse futuro update que tá chegando Pra galera do PC e do Xbox e do Playstation 4 O Tio Over vai tá deixando aí o primeiro link da descrição aí Beleza? Não esquece de deixar aquele like pra apoiar o nosso trabalho Muito obrigado a todo mundo que assistiu Forte abraço do Tio Over a todos Falou, valeu e até o nosso próximo vídeo Tio Over, valeu e até o nosso próximo vídeo